Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui indo para o Altair do Chão Estou na Santarém Altair do Chão, na Alta Estrada E daqui a poucos minutos a gente chega na vila Vou tentar gravar o pôr do sol pra vocês Em Altair do Chão eu vim aqui visitar a pousada Casa da Árvore Que fica bem aqui, ó Essa casa aqui A gente vai tentar entrar pra ver se a gente filma lá dentro Olha só, gente, está começando a encher Eu cheguei aqui ao Altair do Chão Está começando a encher, que da última vez que eu vim estava bem, bem seco Que eu estava atravessando ali Não tinha água nenhuma, agora já está enchendo mais A Ilha do Amor Gente, olha o letreiro aqui de Altair Com os dois botinhos, o Tucuxi e o Botucou de Rosa Que é a tradição aqui do festival que acontece Aqui na Ilha do Amor Não tire nada além de fotos Não deixe nada além de pegadas Não mate nada além do tempo Não leve nada além do seu bicho Gente, eu estou gravando aqui O pôr do sol em Altair do Chão Hoje até que está bonito, sabia? Normalmente, esses dias todos tem ficado nublado Aqui os canoeiros que atravessam as pessoas Só que agora está como está Não está muito cheio, né? Então está assim Nossa, o pôr do sol está lindo demais Lindo Aqui é o Altair do Chão, gente A Ilha do Amor E eu vim dar Apreciar esse pôr do sol Coisa mais linda, gente Coisa mais linda Eu amo o pôr do sol Principalmente o pôr do sol aqui em Altair do Chão Ele está realmente muito bonito Olha 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 Olha